O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil vai debater na próxima reunião a decisão do jornalismo do SBT no interior de eliminar a palavra companheiro dos textos sobre feminicídio. A proposta é que a OAB encampe a ideia que continua repercutindo. Para este jornalista com mais de 30 anos de experiência, a decisão do jornalismo do SBT de eliminar a palavra companheiro dos textos sobre feminicídio é correta. Ela tem dois acertos, do meu ponto de vista, como jornalista. Primeiro é o acerto do ponto de vista político, eu acho que é uma medida politicamente correta, na medida em que você tira de uma situação de violência, de uma situação de agressão, uma expressão que não combina absolutamente. E o segundo acerto é do ponto de vista semântico mesmo da palavra, quer dizer, jornalisticamente, cada situação, cada fato exige uma expressão adequada, cada situação existe um verbo adequado, né? E acho que não combina, né? Você chamar alguém que assassina, alguém que causa violência, causa dor de companheiro. O terapeuta holístico acredita que a mudança não se limita aos telejornais e que vai ajudar no combate à violência doméstica. O jornalismo, ele tem um papel muito maior do que só de informação, ele também, ele forma opinião, né? Os jornalistas são formadores de opinião e os textos jornalísticos são formadores de opinião. Quando você retira esse tipo de palavra, você está dando uma ideia para as pessoas, está mostrando para as pessoas que o companheirismo, no caso de uma relação homem-mulher, né? No caso de uma relação doméstica, ele não admite violência. Para a advogada e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Rio Preto, Suzana Quintana, o SBT assume uma posição pioneira na linguagem jornalística. Eu achei um avanço, eu achei uma colocação maravilhosa, alguma coisa que eu, como mulher, como advogada, sequer havia pensado nisso. Observe, inclusive, que esse termo companheiro, eles constam em inquéritos policiais, em processos, em acórdãos. E o posicionamento do SBT veio exatamente de encontro a dar à sociedade, de um modo geral, e principalmente a mulher ou a vítima, a mulher vítima da violência doméstica, ou a família, uma situação de conforto. Porque deixa de colocar o termo companheiro, que é aquele que partilha, que compartilha, que é parceiro de uma vida, utilizando esse termo para descrever a pessoa que foi o causador de toda uma violência, do agressor, do causador da violência doméstica. A advogada que integra o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, informou que vai colocar na pauta da próxima reunião a sugestão para que a OAB encampe a ideia. Já disponibilizei esse texto, solicitando que ele seja inserido, inclusive, na revista da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Levarei na próxima sessão do Conselho, que é do dia 22 de agosto, para que isso seja replicado, para que a OAB faça uma nota, enviando a todos os órgãos de comunicação, bem como a todas as outras seccionais da OAB do Brasil, para que essa atitude seja feita, para que esse início que foi feito, essa ideia que foi feita pelo SBT, para que isso seja replicado em todos os órgãos de comunicação. Isso realmente é um avanço, deixar de usar o termo companheiro para quem não é companheiro da vítima de violência.